Pessoal, eu recebi algumas estatísticas aqui agora a respeito do que está acontecendo com as famílias por causa desse problema que nós estamos enfrentando. Eu tenho números aqui alarmantes. Segundo a estatística, nós tivemos roubos zero, acidentes zero também, crimes zero, brigas de casais, 87.934 casos. Também, como conter isso, né? Mulher em casa, entendeu? Não dá para o homem ter uma liberdade, ficar de boa. Eu tenho até dó dos homens, porque mulher fica em casa sem fazer nada, começa a dar problema, né? Por isso que esse número não para de aumentar, né? Peraí, como assim? É mentira! Agora eu vou ter que... É, pode... Que história é essa, amor? Hum? Agora eu vou ter que defender as mulheres. Peraí, como assim a gente não faz nada e fica enchendo o saco ainda? Eu posso te explicar tudo direitinho. Hum. É, pessoal, esses dias não estão sendo fáceis para ninguém. Realmente, as brigas entre casais aumentaram. Por quê? Porque agora está todo mundo junto em casa. É, realmente não está fácil mesmo. É, chinelo fora do lugar. Lógico que não. Toalha jogada em qualquer lugar. Nunca. Copa em cima da mesa. Copa em cima da mesa. O ser que nos desdobrar para dar conta de ficar em casa todos os dias com filhos e maridos bagunçando e não ajudando a gente a arrumar a casa. Ou melhor, a gente arruma e eles bagunçam. A gente arruma e eles bagunçam. Estou mentindo? Eu bagunço. Não, fala a verdade. Estou falando a verdade, amor. Não bagunçam nada. Eu bagunço? Bagunça. Bagunça. Vamos aproveitar o nosso tempo para estarmos juntos, para conversarmos, para orarmos. É! Fazer esse tempo ser um tempo de qualidade, porque assim, é muito difícil tanto tempo assim junto, né? Então agora é o momento da gente aproveitar a nossa família, conversar com os filhos, conversar com os pais, com os maridos, com as esposas. E em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, tirar o nosso tempo com Deus. Hoje, mais do que nunca, o nosso país precisa das nossas orações. Verdade. Então vamos nos unir, vamos pegar nossa família, nossos filhos e se unir em oração, crendo que Deus vai nos dar o livramento. Não aceite que você faça parte dessa estatística, ainda que seja uma brincadeira. Tem gente mexendo, começa a trazer história do passado, começa a brigar por muitos motivos pífios, sabe? E isso não vai acrescentar em nada. É o momento de você dar qualidade à tua família. Aquele que está firme em Deus, ele não se abala por qualquer coisa. Então é isso que nós temos que ter em mente, não se abalar por nada. Por mais que seja difícil, que a situação está difícil, a gente está meio que preso, né? Mas vamos louvar a Deus, agradecer a Deus e crer no milagre, crer que Deus está nos livrando de tudo isso. O que isso vai passar? Não faça parte da estatística. Faça a diferença na tua casa nesses dias. Faça desse tempo um tempo inesquecível na memória dos teus. O grande projeto de Deus e o grande sonho de Deus é a família. E quantas famílias estão separadas, destruídas por muitos motivos. Mas você está aí com a sua família. Aproveite o tempo com seus filhos, converse com eles, tire tempo para saber o que se passa na cabecinha deles. Às vezes a gente passa um dia tão corrido e a gente nem imagina que nossos filhos estão passando por situações assim que ele nem passa pela nossa cabeça. Acho que esse é o momento. Esse é o momento da gente conhecer melhor a nossa família, porque está faltando muito isso hoje em dia, né? O marido às vezes não conhece a esposa, a esposa não conhece o marido. Então acredito que esse seja o tempo que Deus preparou. Apesar de tudo, Deus preparou um tempo para a gente. Vamos saber aproveitar. Vamos tentar levar de uma forma mais leve. Está tudo tão pesado, está tudo tão difícil. A gente liga a televisão, a gente só vê a desgraça, só vê notícias ruins. Vamos tentar mudar o clima da nossa casa. Vamos colocar um louvor, uma palavra. Vamos tentar mudar. Vamos deixar que esse clima invada nosso modo de viver. Em Eclesiastes diz que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de chorar, de rir, de se alegrar, de se entristecer. Há tempo para tudo. E o tempo agora é para você e a sua família. Conheça mais o coração da tua esposa, conheça mais o coração do teu marido, conheça mais os teus filhos. Porque a rotina que nós estávamos vivendo há dias atrás era uma rotina que roubava todo o tempo da família. E agora Deus preparou, através de tudo que está acontecendo, um tempo para que você sente a mesa e olhe nos olhos dos seus. Aproveite a quarentena. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.